Ei, 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 ei Chame de MC, a mais original A mais original A mais original O verdadeiro talk malba do trailer MC 10G Acompanha o beat Cara de safado, corpo tatuado Maldade na mente, chatei pra caralho Falando no meu ouvido Que pegar o embolado Entrar no meu carro com os vídeos fechados Tudo apagado, se não é embaço Vou te dar uma linguadinha, deixa teu grelinho molhado Eu já tô na onda, então vamo fudei Aproveitando, ouvi que eu já quero você Eu ralo primeiro, você vai depois No sigilo, esse acertinho de notê Vamos começar pela preliminar Vem passando a linguinha pra lá e pra cá Acendi o balanque, eu já vou dar trabalho Fumaça no ar e chata no cara Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor O foco vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Acendi o balanque, eu já vou dar trabalho Fumaça no ar e chata no cara Ela vai de frente, ela vai de cor 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 E aí, deixa, parceiro, profita de mar Cara de safado, corpo tatuado, maldade na mente, chato pra caralho Falando no meu ouvido, pro pegar o meu olá Entra no meu carro com os vídeos fechados Tudo apagado, se não é embaço Vou te dar uma linguadinha, deixa teu grelinho molhar Eu já tô na onda, então vamo fudei Aproveitando, ouvi que eu já quero você Eu ralo primeiro, você vai depois No sigilo, esse é segredinho de nada Vamos começar pela preliminar Vem passando a linguinha pra lá e pra cá Acendi o balanque, eu já vou dar trabalho Fumaça no ar e chata no cara Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor O foco vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor O foco vou botar Acendi o balanque, eu já vou dar trabalho Fumaça no ar e chata no cara Acendi o balão que eu já vou dar trabalho Fumaça no ar e chata no cara Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor O foco, o foco, a vida Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor O foco, o foco, a vida E aí, DG parceiros Tô fita demais, muita show Tu é doida DG no beat Sabe o que eu sou Tinho Tinho